Foi em pleno verão Meu amor, estou em pleno inverno Meu sonho é esperar Que as flores da primavera Façam meu amor voltar Olhem as flores se abrindo É primavera No murmurar das cascadas É primavera Na sinfonia dos pássaros É primavera Sinto o perfume das flores É primavera Foi em pleno verão Que meu amor me deixou Já se passou o outono Onde andará meu amor? Estou em pleno inverno E só me resta esperar Que as flores da primavera Façam meu amor voltar Olhem as flores se abrindo É primavera É primavera No murmurar das cascadas É primavera Na sinfonia dos pássaros É primavera Sinto o perfume das flores É primavera É primavera Sinto o perfume das flores É primavera Sinto o perfume das flores Novo mural das cascadas é primavera